Ana, depois vou se fortar de cima. Ana, depois vou se fortar de cima. Eu quero estar tentando mais e melhor. Eu preciso. É uma porca. Conta da luz. É uma porca. Conta da água. Renda. Manicur. Manicur. Acho que não é turco. Conta da dívida. Sabes, são tudo coisas nas salas. Ah, pois. Tem mais. Nutricionista. Esteticista. Malabarista. Malabarista? Ah, claro. Malabarista, quem dizer eu? Para pagar tanta despesa. Sabes, Ana? Não terá fácil pagar tanta despesa. Sabes, Capos, isto está tudo caro. Se ao menos tivéssemos a ordenar de médicos, é que seria bom. Ah, pois. Que ordenado médico é que seria bom? É isso mesmo. Vamos abrir um consultório. Médicos. E como vamos nós contratar um médico? O médico serei eu. E eu a secretária. E que foi? Ah, vamos abrir um veterinário. E o consultório? Como vamos contratar? Vamos abrir um consultório para pessoas. Mas tu tens a curso de veterinário e mesmo assim não passaste um exame. Mas tem algumas coisas. E quem sabe algumas coisas sobre animais também sabem sobre pessoas. E o consultório? Será que há em casa? Ah! É um pé horrível. É um pé muito horrível. É um pé 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 horrível. Está com o senhor? É um pé horrível. Boa tarde. Boa tarde. Faça o favor. Queria uma consulta. Porquê que se queixa? Bem, tanta coisa, eu presto a gasolina, os encostos. Ai, qual era a sua doença? Bicos de papagaio. Bem, dizia o Carlos. Fraternário também serve para pessoas. Nada, nada. O nome? António. Só. Não, senhora, sou casado. Não é isso, homem. O seu nome é São António. Meu nome é António, Florencio e Andrade de Sousa. Chega, chega. São 50 euros. Sente-se que o seu doutor joga. É muito rápido. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Paciente. Ah, sim, está ali o São António, com bicos de papagaio. A senhora António, onde vai? Vamos indo, vem. Vamos indo. Tem com os papagaios. E estão de alimentoes? A quem? Papagaio. Oh, mas não papagaio. É visto papagaio, dois nas caostas. Ah, só sei que vocês têm um papagaio. Tudo bem. Nesse caso, aconselho a mensagem chinesa. Tem mais atenção. O que o senhor tem? Eu tenho 100 anos como ele, mas tem que estar com ele. Eu vou arrastar pelos janeiros. Mas não é isso, homem. Como é o seu problema? Você está grata? Não há nada a ver, senhor. Eu tenho problema nas ruas. Eu vou acompanhar. Eu vou sentar. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Estou aqui a maldica. Estou aqui a maldica. E a senhora, faça o favor de dizer o que deseja. Como que deseja? Um médico. Isto não é um consultório médico. Pois. Então, como é o médico? Aqui estou. O que a senhora tem? Duras na garganta. Professora. Vou-te sentar. A senhora canta muito na palestra? Nem uma coisa, nem outra. Eu nem esqueço-o de falar muito. Ah, mas sim. Se fosse como as minhas vizinhas. Querem elas? As minhas ardeiras. Não olham para si. Para mim? É para o casado. É para si. É para elas. Ah, bom. Por exemplo. Uma é separada. A outra tem um marido. Dizendo a bebida. E a outra tem um filho. Que faz noitadas. Mas eu não gosto de falar na vida dos outros. Bem. lhe aconselho uma semana de quarentena. Não estou querendo. Sem sair à rua. Nem à janela. Mas então é grávida? Mas como pode refletir alguma coisa se não me analisou? Estou muito bom analisado. Durar como lhe passa essa dor de garganta. Está bem. Muito obrigada. E quanto pago? Só apenas 50 euros. Pague ali a minha secretária. Tanto. Esta gente só pensa em dinheiro. Como sabes que a mulher precisa de quarentena? Porque há muita maneira dela não se meter na vida dos outros e descansar a garganta. Pois essa está boa. Bem. Como ganhamos as consultas. Já está para pagar as despesas. Podemos encerrar consultório. Não, Carlos. Espera um dos outros. Eu vou buscar uma coisa. O que será que ela foi buscar? Alguma prenda? Eu acho por isso. Eu sou um bom marido. Não. Mas só dá que eu não me apaguei para pagar a garganta. Mas só dá para pagar uma coisa agora. Não, não dá para pagar uma coisa. Não dá para pagar uma tárisa. Bem, não vai falta a oferta. O que é que é para comer da caixa? Deve ser algo grande. Dá a caixa de longe. Não dá para pagar um pedido. Cales, queres-te fazer um pedido? Já sei. Como a caixa quer fazer um pedido? Querem pedir em casamento? Cale. Calma, estamos casados. Não é isso. Queria que ainda não fechasse o seu consultório. Não? Porquê? É que eu tinha ali dentro escondidas estas faturas que faltam pagar.